Oi, pessoal, meu nome é Maria Angélica e hoje no Vamos Ler vai ter Tela Preta, o vídeo inteiro, só tela preta. Não, brincadeira, pelo título do vídeo vocês já devem ter percebido, hoje tem os melhores lugares para se comprar livros físicos em inglês. Cansei da tela preta. Então, vocês devem ter percebido que hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu, ao invés de aparecer na câmera, vou ficar aqui falando para vocês enquanto eu mostro quais são os melhores lugares que eu gosto de comprar livros em inglês. Físicos, eu estou falando de livros físicos, não e-books, ok? E só em inglês, eu não estou falando de livros em português também, só para deixar claro, porque aparentemente eu não deixei claro o suficiente com o título. Eu vou fazer um post lá no blog e listar todas as lojas que eu vou falar aqui para vocês, colocando os pontos bons e os pontos ruins de cada uma e a minha conclusão sobre aquela loja. Só lembrando que essa é a minha opinião e não tem problema se você não concordar com ela, ok? Eu vou mostrar para vocês, então, as melhores sete lojas para se comprar livros físicos em inglês. Que são Amazon, Amazon Brasil, Book Depository, Book Outlet, Saraiva, Cultura, Submarino. Pessoal, já peço desculpas por antecedência, porque esse vídeo vai ser um tanto quanto longo. São muitas lojas que eu tenho para mostrar para vocês, então, vamos lá. Começando, então, eu vou fazer um longo ode à minha loja favorita de comprar livros em inglês, que é a Amazon. As demais, então, eu só vou dar uma leve pincelada e vocês vão encontrar um post lá no meu blog com maiores detalhes sobre cada uma delas, ok? Todo mundo já deve saber que a Amazon é a maior vendedora de livros do mundo. Ela começou com uma loja online de venda de livros e cresceu até onde está hoje. Eles vendem por uma margem de lucro bem baixa e por isso que seus preços são menores do que todos os outros revendedores. Bem, pessoal, então, essa é a página de entrada da Amazon. Como vocês podem ver, ela está personalizada para mim, porque só tem livros de UIA na página de entrada. E eu realmente, eu prefiro comprar meus livros em inglês na Amazon. Eu vou mostrar as outras lojas para vocês depois e vou explicar quando é que eu prefiro comprar nelas e não na Amazon. Mas, geralmente, o meu primeiro instinto é comprar na Amazon por algumas razões específicas. Então, uma das razões pela qual eu adoro comprar na Amazon é o catálogo deles. Se você entrar aqui em Books e depois entrar aqui em UIA, você vai ver aqui embaixo, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, que eles têm um catálogo de 200 mil livros de Young Adult. Clicando, então, você entra aqui. A outra coisa que eu amo da Amazon é o preço, obviamente. Todo mundo sabe que o preço deles é imbatível, porque eles são uma corporação do mal. Então, eu entrei aqui no The Young Elites, da Marilu, que é o livro novo dela, para mostrar para vocês a diferença de preço da Amazon e o preço de loja, ou o preço sugerido que as editoras passam para as lojas lá nos Estados Unidos. Então, aqui na Amazon, a gente pode comprar para 11 dólares e 54 centavos. E, se vocês verem aqui embaixo, aqui embaixo, o valor original era 19 dólares ou 18 dólares e 99 centavos. Tem uma economia de 39% se você comprar na Amazon. Então, tipo, não tem o que discutir. Realmente, o preço da Amazon é imbatível. Então, outra coisa que eu gosto muito da Amazon é o preço do frete deles, que não é muito caro. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou mostrar um item e depois eu vou mostrar três itens para vocês verem como não sobe muito o preço, tá? Então, o primeiro item que eu vou colocar aqui, então, é o Lola and the Boy Next Door. Então, eu vou lá para o final e daí depois eu volto. Então, vocês podem ver que se eu pedir o Lola and the Boy Next Door, então, vocês podem ver que eu vou pagar 9 dólares e 98 centavos de frete. E num total de 23 e 25 dólares, agora para 3 livros. Então, eu adicionei mais 2 livros aleatórios ali, acho que foi o Allegiant e o 4 da Veronica Roth. E, como vocês podem ver aqui, o valor só aumentou 10 dólares. Então, mais 2 livros e 5 dólares cada um. Antes era quase 10 dólares, agora 5 dólares. Então, o valor, ele vai diminuindo, ele fica o mesmo, na verdade, para cada livro que você adicionar. Mas ele é quase a metade do valor anterior. Então, eu acho que é um valor bem razoável para se pedir livros. E se vocês verem aqui embaixo, eu estou no Standard Shipping, que demora de 9 a 12 dias úteis para chegar na sua casa. Outra coisa que eu gosto da Amazon é o acompanhamento do status do pedido. Eles colocam todos os estágios em que o teu pedido está até ele ser embarcado e chegar na sua casa. Outra coisa também é o fato de que você pode cancelar itens aqui. Você pode ver que esse aqui ainda não foi enviado, né? E você pode cancelar itens ou cancelar ainda o pedido inteiro por causa disso. Esse aqui já foi enviado, então está on the way. Então, eu não posso mais cancelar. Eu só posso ou devolver ou substituir produtos, tá? Se você clicar aqui, então, você tem todo o status do teu pedido, o que está acontecendo com ele ainda. É que eles receberam o meu, aqui no caso, eles receberam o meu pedido, mas eles ainda não começaram a preparar para frete ainda. O que eu acho um absurdo, porque eu já pedi faz um tempo, já há alguns dias, e ainda não fizeram. Mas tudo bem, não tem problema. O rastreamento é, obviamente, outra coisa que eu gosto muito. De todas as lojas internacionais, a Amazon é a única que oferece rastreamento do início até o final no standard shipping, que é o frete mais barato que existe. Então, outro truque que eu vou ensinar para vocês aqui é como rastrear o pacote de vocês da Amazon depois que ele chega no Brasil. A UPS, que é a empresa dona dessa eParsel aqui, ela entrega depois para os correios, e são os correios que entregam para nós. A outra que eu já vi, que já aconteceu comigo, de entregar é a DHL, mas a DHL mesmo é que faz a entrega, então você tem que rastrear pelo site deles direto. Mas no caso da eParsel, ela entrega pelos correios, e eu vou ensinar para vocês agora como pegar o número de rastreamento dos correios. Então, você vem aqui, copia esse número de rastreamento aqui, e nós vamos entrar no site da eParsel, que é ir barra parcel ponto com, que nem está ali em cima. Entrando aqui, você cola, então, o teu número de rastreamento, clica, e vai aparecer aqui. Então, como vocês podem ver, aqui está o número de rastreamento do meu pacote, do Brasil, dos correios brasileiros. Tcharam! Você pode clicar aqui também, que vai entrar lá no rastreamento dos correios. Uma das coisas ruins que eu não gosto da Amazon é que às vezes eles fazem isso aqui que vocês estão vendo na tela. Isso aqui tudo é um pedido só, mas por uma razão inexplicável, eles se separaram em dois pacotes diferentes. Não é tão inexplicável assim, porque provavelmente eles estão vindo de centros de distribuição diferentes, mas isso me incomoda um pouco, porque eu queria receber tudo junto num pacote só. E por último, a coisa que eu mais amo da Amazon é a rapidez da entrega. Essa é a coisa mais importante deles em relação a todas as outras lojas internacionais que entregam aqui no Brasil. Eles têm a entrega mais rápida que eu já vi. A mais demorada demorou 18 dias corridos pra chegar aqui, e a mais rápida demorou 9 dias corridos. Gente, isso é uma semana e meia pra chegar lá dos Estados Unidos aqui na minha casa. Essa é a razão principal pela qual a Amazon é o melhor lugar pra se comprar livros físicos em inglês. Então, na Amazon era isso. Pessoal, realmente é o melhor lugar pra se comprar livros em inglês, principalmente hardcovers. Se você ainda não comprou pela Amazon, dá um pulinho lá. Só uma lembrança, pessoal, pra comprar na Amazon você precisa ter um cartão de crédito de compras internacionais, ok? Então, pessoal, a partir de agora eu vou mostrar as outras lojas, e na verdade vai ser só apenas uma comparação em relação à Amazon, então eu vou passar elas um pouco mais rápido do que foi a Amazon. E eu vou falar Amazon várias vezes durante esse vídeo. Se preparem. Então, a próxima loja que eu tenho pra mostrar pra vocês é a Amazon Brasileira. Eu tenho ouvido muita gente falando que não sabia que a Amazon Brasileira vendia livros em inglês, e eu também não sabia até há um pouco tempo atrás. Então, vou mostrar pra vocês um pouquinho da Amazon Brasileira. Ok, pessoal, então essa é a página de entrada da Amazon Brasileira. Pode parecer bizarro, mas eu quero começar a mostrar a Amazon Brasileira pela parte ruim dela. A primeira parte ruim é que eles ainda meio que usam o layout antigo da Amazon. Quem navega bastante pela Amazon sabe que esse aqui é o layout velho deles, vocês viram como o layout da Amazon americana é diferente desse daqui. Enfim, eu acho bem feio e eu não consigo entender por que é que eles ainda não atualizaram a Amazon Brasileira pro layout novo. Agora, pra outra parte ruim, que é onde estão os livros em inglês. Eu demorei um pouquinho, penei um pouquinho ali, alguns minutos, até encontrar onde é que eles estavam. E eu vou ensinar agora pra vocês como encontrar fácil. Então, vocês vêm aqui, clicam em livros, todos os livros. Ok, estamos em todos os livros. Aí, vocês vêm aqui embaixo, nessa coluna aqui, da esquerda, e clicam em inglês e outras línguas. Aqui tem todos os gêneros, então, que eles oferecem de inglês e outras línguas. E nós, obviamente, vamos pro nosso gênero de interesse, que é o infantil e juvenil. Que, no caso, é só o juvenil, na verdade. E aqui estamos, então. Como vocês podem ver aqui embaixo, são 400 páginas de livro. Mas nem todos esses livros estão disponíveis. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é desclicar isso daqui, ó. Exibir itens em estoque. Não interessa pra nós as coisas que eles não têm pra vender. A gente só quer saber os itens que eles têm disponíveis no estoque dele e vão chegar na nossa casa de acordo com o tempo que eles estão nos prometendo. Então, vamos desclicar. E agora só vai aparecer os itens em estoque. Aí, eu recomendo também clicar de novo aqui nesse em inglês, porque senão vai acabar mostrando alguns outros livros em outras línguas e a gente não quer perder tempo com isso. Então, em inglês, de novo. Então, agora chegamos num lugar legal. Agora dá pra você filtrar os livros de novo por edição. De capa dura, que seria hardcover, ou em capa comum, que seria paperback. Nós vamos, né, obviamente, pra capa dura. Então, todos esses livros aqui, eles têm pra vender no estoque deles em capa dura. Aquela capa bonita, hardcover, né? Então, vocês podem ver aqui, ó. A Seleção, Esses Instrumentos Mortais, The Maze Runner, Divergente. Vocês lembram desse daqui? Eu comprei o Inger aqui na Amazon Brasileira. Enfim, aqui tem todos os livros que eles têm disponíveis em estoque. São 12 páginas. Não é muita coisa. O que nos traz a parte ruim da Amazon Brasileira. O catálogo deles é... É muito pequenininho. Eu já comprei praticamente o catálogo inteiro que eles têm disponível. Então, essa é uma das outras partes ruins. Então, a primeira coisa boa que eu quero falar pra vocês da Amazon Brasileira é a opção do frete grátis. Se você é da região sul, sudeste e centro-oeste e comprar acima de R$69, você recebe frete grátis. E se você for do norte ou nordeste, acima de R$99, você recebe frete grátis. Eu vou mostrar agora pra vocês o preço dos livros hardcover e vocês vão ver que não é muito difícil a gente chegar lá se a gente comprar dois livros, por exemplo. Tem um livro que se você comprar só ele, você já ganha frete grátis aqui pro sul do Brasil. Então, como vocês podem ver, o The Young Elites, da Mary Lou, custa R$50,50. Eu vou pular agora pra um print screen da Amazon pra mostrar pra vocês a conversão do valor. Então, nós estamos aqui na Amazon Americana com o The Young Elites, o mesmo livro que nós estamos lá na Amazon Brasileira, e com o frete, o valor total fica R$21,52. Se a gente converter aqueles R$21,52 por R$2,80, vamos dizer assim, que vai estar o dólar, vai ficar R$60,25. Ou seja, tá mais caro do que os R$50,50 da Amazon Brasileira. Já fazendo, vale a pena. Até acho que se pagar o frete, que deve ser alguns reais, mais ou menos, ainda tá valendo a pena comprar na Amazon Brasileira. Então, eu só queria fazer um comentário sobre o frete da Amazon. Ele é muito rápido. Eu tive pacotes que já chegaram em dois, três dias, e pacotes que chegaram no máximo em sete dias. E, assim como a Amazon Americana, ele também permite rastreamento de todas as fases de envio até a chegada na sua casa. Então, pessoal, uma das coisas ruins da Amazon Brasileira é a forma de pagamento. Diferentemente de todas as outras lojas brasileiras que vendem livro em inglês, a Amazon oferece somente forma de pagamento em cartão de crédito e sem parcelamento. O que é ruim pra nós. Então, pessoal, da Amazon Brasileira era isso. Agora vamos pro outro. A próxima loja que eu vou mostrar pra vocês é o Book Depository. O Book Depository só tá aqui por uma razão. Pelo catálogo deles. Porque vocês vão ver agora, eu vou mostrar pra vocês o quão ruim é, de verdade, o Book Depository. Ok, essa é a página, então, de entrada do Book Depository. Primeira coisa que eu quero falar do Book Depository é que quem compra aqui, porque a Amazon é a pior empresa do mundo para o mercado editorial, a notícia que eu tenho pra vocês, se vocês não sabem, é que o Book Depository é da Amazon. É uma companhia da Amazon, foi comprada em 2011. Então, na verdade, você simplesmente só trocou o nome, você tá comprando da Amazon também. A coisa boa que eu quero falar do Book Depository é o catálogo deles. Eles, além de oferecer o catálogo de edições americanas, eles oferecem as edições de outros países também. Eu vou mostrar pra vocês, então, a diferença de edições de um livro. Attachments. Vamos procurar Attachments da Rainbow Row. Então, aqui tem Attachments da Rainbow Row. Como vocês podem ver, tem algumas edições diferentes desse livro. Olha só as edições. Então, essa daqui, essa aqui é a capa americana, essa aqui é a capa inglesa, de paperback. Aí, você vem aqui embaixo, tem esse hardback aqui, que é uma capa diferente. Daí, tem a capa americana de novo. Então, vocês podem ver que tem várias edições edições do mesmo livro no Book Depository. E essa é a única parte boa, na minha opinião, do Book Depository. Agora, a parte ruim. Sobre o frete grátis. É a maior mentira que já foi contada na face do universo. Não tem frete grátis no Book Depository, coisa nenhuma. O preço do frete está embutido no valor do livro. E eu vou provar isso pra vocês agora. Então, nós vamos fazer um comparativo agora. Eu vou procurar aqui Partials do Dan Wells, que é o parciais do Dan Wells, aqui no Brasil, em hardcover. Vamos lá. Aqui. Então, partials do Dan Wells, em hardcover, ou hardback, que tem aqui, custa no Book Depository 22 dólares e 63 centavos. Então, agora, nós vamos lá na Amazon e eu vou mostrar pra vocês quanto custa lá com frete. Então, como vocês podem ver, com frete, na Amazon, custa 22 dólares e 69 centavos. Ou seja, é mais barato do que no Book Depository. E agora, pra explodir a cabeça de vocês mesmo, eu vou colocar os três livros da série Partials no carrinho aqui no Book Depository. Então, comprando os três livros do Dan Wells, então, comprando os três livros da série parciais do Dan Wells em hardcover no Book Depository, vai custar 67 dólares e 42 centavos, como vocês podem ver aqui embaixo. Agora, vamos lá na Amazon ver quanto custa lá? Então, comprando os três livros do Dan Wells, com frete, cobrando frete, custa 61 dólares e 54 centavos. Gente, frete grátis no Book Depository é a maior balela que eu já vi na minha vida. E vocês têm que lembrar uma coisa, o Book Depository não oferece rastreamento do seu pacote e eu tenho pacotes que eu pedi no dia 10 de novembro do ano passado que ainda não chegaram aqui. Para vocês verem como o Book Depository não é uma boa opção para comprar livros em inglês. A próxima loja americana que eu vou mostrar pra vocês é o Book Outlet. Bem, o nome do Book Outlet já diz tudo. É um outlet de livros. A melhor coisa do Book Outlet é o preço dos livros, definitivamente. O frete deles é um pouco alto, é mais alto do que da Amazon e a outra coisa ruim deles é o catálogo. Eles só recebem os livros que são excesso de produção das editoras ou as suas devoluções. Então a maior parte deles vai ter alguma marcação que nem vocês podem ver aqui nas páginas do livro mais embaixo, geralmente, vocês estão vendo aqui. Você tem que cavocar bastante para achar os livros que você quer ou se tiverem disponíveis também. Então, como vocês podem ver aqui pela página de entrada do Book Outlet, um dos gêneros mais procurados é o jovem adulto. Então nós vamos clicar nele para a gente ver o que tem lá disponível hoje para comprar. Eu prefiro aqui, tem quatro outras subcategorias do gênero, eu prefiro sempre clicar já nessa Young Adult Fiction aqui. Então vamos lá. Já começando aqui por um livro que a gente conhece que é O Príncipe Mecânico, o segundo livro dos peças infernais em paperback, está custando cinco dólares e noventa e nove centavos. Aqui a Princesa Mecânica em hardcover, oito dólares, que a gente geralmente paga treze, então são cinco dólares a menos. Vamos ver mais algum conhecido. Aqui, a trilogia da Grisha em paperback, o primeiro livro em quatro dólares. O segundo livro da trilogia Grisha por quatro dólares do paperback. Cinder, e daí tem essa opção aqui, Hardcover Scratch and Dent, que às vezes vem sem o Death Jacket, ou vem amassado, vem com problema. Cidade do Fogo Celestial também em Scratch and Dent. Eleanor and Park, seis dólares o hardcover. A outra coisa que é muito legal do Book Outlet é que além deles terem um preço já naturalmente mais barato do que as outras lojas, eles fazem promoções todo mês, que dão 30%, eu já cheguei a pegar uma promoção com 50% de desconto, eles às vezes dão prêmio em dinheiro, eu já cheguei a ganhar 10 dólares de desconto. Então vale muito a pena assim dar uma cavocada. Só que o Book Outlet é uma compra de paciência. Você tem que ficar cavocando ali e olhando todo dia para ver se chega algum livro que você está interessado. Eles não têm um catálogo muito grande de livros. Então os preços do Book Outlet são imbatíveis quando eles têm o livro que você quer. Outra coisa ruim do Book Outlet, assim como todas as outras lojas americanas, eles não oferecem rastreamento da tua compra e demora muito tempo. Eu fiz uma compra no Book Outlet no dia 29 de novembro e ainda não deu as caras aqui o pacote. Só para vocês terem uma ideia. Então tem que ter paciência. Se você quiser comprar pelos preços imbatíveis do Book Outlet, você tem que ter paciência. Bem pessoal, agora eu vou entrar um pouquinho então nas lojas brasileiras que vendem livros importados. Eu não considero a Amazon uma loja brasileira, por isso que eu coloquei junto com as outras lá, mas eu considero sim a cultura, a sauraiva e o submarino lojas brasileiras. Lembrando somente que eu estou dando uma pincelada nas coisas que eu gosto e eu não gosto de cada uma das livrarias e que lá no blog vai ter um post com os pontos bons e os pontos ruins de cada uma, ok? A próxima livraria que eu vou falar para vocês é da Livraria Cultura. Eu particularmente gosto muito da Livraria Cultura, eu acho que é uma das melhores aqui do Brasil. Então essa é a página de abertura da Livraria Cultura. Eu particularmente eu tenho uma simpatia muito grande com eles, além de eles oferecerem frete grátis para todo o Brasil nas compras acima de 100 reais, eles também oferecem frete grátis para as lojas da Livraria Cultura. Eles têm uma lote de uma loja para outra. Ou seja, se você tem uma Livraria Cultura na tua cidade, você pode simplesmente não pagar nenhum frete, você pode comprar dois reais e não pagar nenhum frete se você pedir que mandem as coisas que você quer para a loja da sua cidade. Eu particularmente eu só comprei dessa forma até agora com a Cultura e eu achei muito eficaz. O máximo que demorou até hoje foi por volta de sete a oito dias mais ou menos e é frete grátis, né gente? Vamos ser bem sinceros, frete grátis a gente ama, né? Outra coisa boa da Cultura é que eles oferecem várias opções de pagamento. Então a outra coisa boa da Livraria Cultura é o catálogo deles. Eu sou muito apaixonada pelo catálogo deles inclusive tanto na loja física quanto na loja online que eu vou mostrar para vocês agora. Então para achar o catálogo de livros em inglês dele nós vamos abrir aqui o livros e daí em outras línguas clicar em inglês. Chegando aqui então nós vamos para o nosso gênero de interesse aqui do lado esquerdo clicar no TIM. Chegando aqui no TIM não tem mais muito como você filtrar os livros para você diminuir a tua busca. então você tem que ficar indo de lá para cá para achar os livros que eles têm. Isso não é muito bom mas de qualquer maneira eles têm que nem eu falei um catálogo muito bom de livros. Aqui ó vocês podem ver Cinder Divergent Eleanor Park até o The Red Queen que ainda não está nem lançou ainda esse livro e já está disponível aqui para pré-venda. Ok pessoal aqui na Cultura nós vamos usar o Desconstrução da Maradiah como exemplo. Como vocês podem ver ele está custando R$66,10. Não é uma diferença muito grande para com a Amazon mas se você vier aqui embaixo e olhar disponibilidade o produto está sob encomenda. Então se a gente colocar aqui o nosso CEP que vai ser esse aqui esse aqui é o CEP da Loja da Cultura aqui do Porto Alegre tá? Ele vai dar o prazo olha só quando que chegaria no Expresso chegaria no dia 26 de Março e no Econômico no dia 30 é um absurdo o tempo que demoraria para chegar ou seja mesmo que o preço seja similar ao que está o da Amazon hoje que é R$60 vale muito a pena você comprar lá ainda pela demora pelo tempo de frete coisa que é muito importante ficar atento é sobre esse negócio da disponibilidade aqui do produto sobre encomenda quando está escrito disponibilidade do produto sobre encomenda significa que vai demorar dois um a dois meses mais ou menos para chegar aqui para você o produto só comprem no Brasil se estiver escrito produto disponível como esse aqui que é o terceiro livro da trilogia que está como produto disponível então tem que ter muita atenção nisso outra coisa que tem que ter muita atenção quando for comprar tanto na cultura quanto na Saraiva ou no Submarino é na encadernação do livro ou seja essa diferenciação entre hardcover e paperback no Brasil quando tiver escrito encadernado é porque é o hardcover e quando tiver escrito brochura é porque é o paperback a cultura para mim então na verdade é a melhor opção para você fazer compra de livros em inglês na loja física não necessariamente na loja online vale muito a pena darem um pulo numa loja física se vocês tiverem oportunidade porque é muito muito 10 a loja deles e tem muitas mas muitas opções de livros em inglês na loja física então pessoal agora eu queria mostrar um pouco da Saraiva para vocês minha história com a Saraiva é um pouco complicada eu tenho um relacionamento de amor e ódio com a Saraiva ao mesmo tempo que ela tem um dos melhores preços de livros importados aqui no Brasil ela também é muito complicada esse site novo da Saraiva para mim é uma porcaria eu achei muito ruim não sabe é difícil de você se encontrar ele desaparece algumas coisas de vez em quando enfim não gosto desse site novo da Saraiva antes de continuar falando das coisas ruins da Saraiva eu queria falar um pouco das coisas boas a Saraiva assim como a cultura tem um catálogo muito bom de livros importados e é fácil de encontrar no site deles então você vem aqui em livros e já tem aqui livros importados tipo não tem mistério ok então ó vocês viram aqui como abriu essa página é sério eu não gosto desse site novo deles achei muito ruim mesmo então nós vamos lá no gênero que nos interessa que é literatura infantil juvenil e daí aqui você pode ainda reduzir ainda mais o filtro para literatura só juvenil aqui então começa o catálogo deles de livros juvenis em inglês então eles têm bastante disponibilidade de livros vale a pena dar uma olhada mas eles têm aquele básico truque então nós vamos quer ver como a gente vai descobrir uma coisa nós vamos entrar lá na página 4 quando começa a chegar nas páginas mais distantes os produtos começam a ficar meio sem disponibilidade é pior do que na cultura de você descobrir se tem disponibilidade ou não e eu acho um absurdo isso mas tudo bem né eu acho que as lojas brasileiras elas falham muito nessa parte de logística e nessa parte de mostrar disponibilidade do produto mesmo que ele tenha sob encomenda tem que estar ali na cara que é sob encomenda que nem a cultura faz e a Saraiva não faz isso o que me irrita profundamente toda vez eu tenho que olhar se tem disponibilidade ou não do produto qualquer produto que eu olhar eu tenho que colocar o CEP para fazer a disponibilidade ok finalmente achei um livro então que eles não tem disponibilidade para mostrar aqui para vocês vamos olhar então aqui a evolução da Mara Dyer para ver se eles tem disponibilidade do livro como vocês podem ver não tem aqui em nenhum momento qual é a disponibilidade do livro e para você saber se tem esse livro disponível no Brasil você tem que colocar o teu CEP então nós vamos colocar aqui e para você ver olha lá 33 dias úteis significa que eles não tem disponível no Brasil esse livro e você vai ter que esperar todo esse tempo para comprar lá então o valor de 53 reais no hardcover não está compensando outra coisa para descobrir se é hardcover e paperback na Saraiva é assim muito difícil depois de muito tempo pelo preço pela imagem eu fui meio que decifrando o que era hardcover e o que não era e acabei descobrindo isso daqui quando tem aqui embaixo no acabamento tem um número 1636 então acabei descobrindo depois de muito tempo que 1636 era hardcover e 1635 é paperback às vezes está escrito que é brochure encadernado mas é muito raro isso então essa que é a bosta do site da Saraiva já falei que eu odeio o site da Saraiva e eu continuo falando outra coisa que eu não gosto do site da Saraiva é isso aqui eu não consigo clicar na Michelle Hodkin para ver os outros livros dela ela não está disponível eu tenho que vir aqui copiar o nome dela e colar lá para ver quais são os livros dela na Saraiva que estão disponíveis outra coisa que eu não gosto da Saraiva e infelizmente eu não tenho nenhum pedido em andamento para mostrar para vocês eu não tenho nenhum print de um pedido meu para mostrar para vocês é o andamento do pedido gente é assim é terrível é terrível demora horas para eles processarem o nosso pedido tempo que demora para finalmente eles mandarem para a transportadora o nosso pedido é um absurdo eu já tive problema uma vez que o meu pedido que eu paguei no cartão de débito não processou no site deu erro no site mais uma vez muito obrigada site da Saraiva e eu pedi o cancelamento daquele pedido eu fiquei em cima deles durante duas semanas mais ou menos e daí quando elas finalmente me atenderam disseram não agora está cancelado uns dois dias depois eu olho e o pedido ainda está em andamento e estão mandando para mim foi enviado para o transportador é o pedido aí eu falei mas como isso que absurdo tipo eu acabei de pedir um cancelamento enfim foi assim que eu acabei com duas cópias de Shattered Me que foi o que vocês viram uma vez em um dos meus hauls aí a Saraiva tem frete grátis acima de R$65 e também tem a opção de receba na loja eu já pedi essa opção de receba na loja e demora exatamente o mesmo tempo que demora para chegar na sua casa então não vale tanto só vale a pena se você comprar menos de R$65 se não não vale a pena pode mandar para sua casa que vai demorar a mesma coisa para chegar para lá é diferente da cultura que eles tem uma lote entre as lojas entre o centro de distribuição deles a Saraiva aparentemente não tem isso eles mandam por transportador igual a qualquer outro tipo de endereço outra coisa boa da Saraiva também são as opções de pagamento pode pagar no boleto no cartão no cartão de débito em 50 mil vezes como você quiser já a loja física da Saraiva depende da loja tem algumas lojas aqui em Porto Alegre que apesar de ter uma seleção pequena de livros importados tem uma boa seleção você consegue encontrar alguma outra coisa na loja mas além daquela loja do Iguatemi todas elas são muito ruins na questão de pocketbooks e livros importados então escolher entre a cultura e a Saraiva é muito difícil primeiro porque a cultura é muito cara mas ela é muito mais eficiente e tem muito mais disponibilidade de coisas na loja física a Saraiva já pelo contrário ela não é muito eficiente não tem muita disponibilidade de coisas nas lojas físicas mas o preço deles é muito bom gente é muito bom é quase comparável do Amazon Brasil e do Submarino então você tem que ir fazer dois pesos e duas medidas na hora que você for comprar se você quiser comprar em uma loja brasileira você tem que fazer uma pesquisa ok? agora pro próximo agora pro Submarino eu só vou falar do Submarino porque o preço deles é muito, muito bom mas de resto ele é meio que igual a todas as outras na questão de frete de valor de frete de frete grátis então tem que ficar bem atento e fazer pesquisa mesmo tá? ok, agora o Submarino pessoal o catálogo deles não é lá grandes coisas tem muito pouco livro em inglês no Submarino mas quando tem o preço é muito bom eu tô na mesma situação com o Submarino que eu tô com o Amazon Brasil eu meio que já comprei quase todo o catálogo e livro em inglês que eu queria deles agora eu tô só esperando pra ver se eles colocam mais coisas disponível no catálogo comparando o Submarino com a Cultura e a Saraiva uma coisa boa deles é que é a mesma coisa que na Amazon Brasil só aparece no site se tem em estoque então pra achar os livros é um pouquinho complicado você tem que vir aqui em livros clica em livros importados e daí aqui do lado você tem os gêneros só que os livros do nosso interesse que é a literatura juvenil ele tá meio que na verdade espalhado em todos os gêneros tá gente? além do gênero de literatura juvenil então nós vamos entrar aqui em literatura juvenil em inglês e vamos dar uma olhadinha no que eles têm disponível aqui é o que tem disponível na parte de literatura juvenil do Submarino então eles são muito bons em coleção tá pessoal? vale muito a pena se você tá procurando a coleção específica de uma série vale muito a pena você dar uma olhada no Submarino se eles têm disponível ou não então o catálogo deles realmente não é muito bom eles têm só o básico do básico do que a gente já conhece que são as séries mais conhecidas Percy Jackson Divergente Hunger Games A Seleção só as séries mais batidas é o que eles trazem pro catálogo deles e também vale a pena dizer que nem eu falei antes que vocês sempre procurem também nesses aqui na literatura estrangeira vocês procurem também nesses outros gêneros porque vocês vão acabar achando coisas de jovem adulto também olha aqui em thrillers e ação você tem a saga completa de Twilight por exemplo em romances e novelas eu achei aqui o box completo de Rush Rush em hardcover em ficção científica e fantasiosa eu achei divergente enfim pessoal no submarino você tem que realmente cavocar pra ver se tem alguma coisa que te interessa eles são imbatíveis no preço é muito bom e diferentemente da Amazon Brasil eles dão muitas opções de pagamento porque é uma empresa brasileira e eles conhecem como é que funciona o mercado brasileiro de compras então vale a pena dar uma olhada e uma cavocada assim no submarino no que eles tem disponíveis de livros importados então essas são as lojas que eu geralmente compro livros em inglês algumas lojas eu só dei uma pincelada mesmo pessoal porque eu fiz um post bem completinho lá no blog inclusive incluí outras livrarias como a Barnes & Noble como a FENAC pra vocês darem uma olhada então passem lá pra dar uma olhadinha se vocês quiserem mais detalhes tá? se vocês tiverem algum outro lugar que seja bom pra comprar livros em inglês por favor coloca aqui no comentário eu tô sempre aceitando sugestões acho que o pessoal que também gosta de comprar livros em inglês também quer mais sugestões espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram pessoal deem like aqui embaixo se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo beijo oi pessoal meu nome é Maria Angélica e hoje vamos ler tem 5 fatos que comprova que eu sou mais velha do que você fato número 1 eu rio ha 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 a gala tchau é